Vem aí no programa Portal do Sucesso, Michele Arena! Seja bem-vinda! Para mim! É Michele Arena! Hoje me peguei pensando em você Saí pelas ruas Rotei a cidade, local de saudade A culpa é sua Quando a gente ama, coração reclama Não dá pra aguentar Eu volto pra casa Mas perco o sono e começo a chorar E eu fico assim Tomando cerveja Pra ver se te esqueço Quando chega a noite Me vira um avesso Me bate a saudade E eu bebo de novo Eu fico demais Por esse amor Que não dá em nada E no outro dia A resfata brava Meu Deus, até quando isso vai ser assim? É programa Portal do Sucesso Com Michele Arena Hoje me peguei pensando em você Saí pelas ruas Rodei a cidade Rodei a cidade, local de saudade E a culpa é sua Quando a gente ama, coração reclama Não dá pra aguentar Eu volto pra casa Mas perco o sono e começo a chorar E eu fico assim Tomando cerveja Pra ver se te esqueço Quando chega a noite Me vira um avesso Me bate a saudade E eu bebo de novo Eu bebo de novo Eu sou muito demais Por esse amor E não dá em nada E no outro dia A resfata brava Meu Deus, até quando isso vai ser assim? E eu fico assim Tomando cerveja Pra ver se te esqueço Quando chega a noite Me vira um avesso Me bate a saudade E eu bebo de novo Eu sou muito demais Por esse amor E não dá em nada E no outro dia A resfata brava Meu Deus, até quando isso vai ser assim? Meu Deus, até quando isso vai ser assim?